Quem sai na frente da chamada superterça dificilmente perde a nomeação de seu partido. E aqueles que ficam muito atrás normalmente dão adeus à corrida até a Casa Branca. Tudo isso porque eleitores de 11 dos 50 estados americanos definem seus candidatos. A votação acontece também no Colorado, mas só do lado democrata. E no Alasca, somente os republicanos votam nesta terça-feira. Um dos maiores estados envolvidos é Massachusetts. Logo no começo do dia, o ex-presidente Bill Clinton veio a Boston fazer campanha para a mulher Hillary. Aqui a disputa dela com o senador Bernie Sanders está apertada. Situação diferente da maioria das outras regiões, onde a ex-secretária de Estado americana lidera as pesquisas. Massachusetts é um dos estados mais liberais do país, terra da família Kennedy. Normalmente, os democratas ganham as eleições em Massachusetts. Mas os republicanos daqui, desta vez, também foram contagiados pelo fenômeno Trump. O candidato que não agrada a direção do partido é o favorito para vencer as prévias em Massachusetts. E também na maioria dos estados. O empresário ganhou três das quatro primeiras votações e está à frente nas pesquisas. O professor de ciências políticas e diretor de estudos internacionais da Fordham University, Tom DeLuca, explica que o medo da cúpula republicana é que o jeito incontrolável e o discurso polêmico de Donald Trump levem o partido ao fracasso. Além de perder a presidência, pode ameaçar também a maioria do partido no Congresso. Linda Jolie é eleitora do magnata, porque diz que ele vai colocar o país no rumo certo. Luiz Garcia é um imigrante colombiano que votou em Hillary, porque ela é mais experiente e preparada para vencer o candidato que ele repudia, Donald Trump. Sérgio Gabriel de Boston, nos Estados Unidos, para o Jornal da Band.